Muito bem, então nós retomaremos as atividades do quarto seminário sobre diplomacia e inovação científica e tecnológica. Nós iniciaremos o terceiro painel, começando as atividades desta tarde de trabalhos, com o terceiro painel do quarto seminário, painel que terá como tema Semeando Inovação, o papel das incubadoras e aceleradoras tecnológicas no BRICS. Então, este é o tema deste quarto painel. Já estão tomando seus lugares, como moderadora, a senhora Mariana Oliveira Santos, que é diretora de Relações Internacionais da Amprotec e também ex-diretora executiva do BHTEC. E, como painelistas, a senhora Adriana Ferreira Faria, representando a Universidade Federal de Viçosa, Departamento de Engenharia de Produção e Mecânica, e também o senhor Mikhail Wehrman, representando a incubadora de negócios da Faculdade de Economia da Rússia. Ainda o senhor Xia Benyuan, representando a incubadora internacional de Pequim, da China, e também a senhora Kamushirai Muteso, representando a incubadora da África do Sul. Bem, senhores, formada a mesa, então, do terceiro painel, nós passamos a palavra à senhora moderadora. Boa tarde a todos, a todas, boa tarde. Vamos dar continuidade, então, ao trabalho desse seminário, vamos começar o terceiro painel, agora abordando as incubadoras de empresas de base tecnológica e aceleradoras. O Brasil tem aproximadamente 370 incubadoras de empresas e 40 aceleradoras de empresas, além dos 104 iniciativas de parques tecnológicos, sendo que desses, 44 em operação. A ideia desse painel é discutir possibilidades para a gente promover, construir e alinhavar e efetivamente implementar novas ações para fortalecimento e potencialização do desenvolvimento de novos negócios de base tecnológica, baseados nas incubadoras, nas aceleradoras, nos ambientes de inovação. Nesse painel, especificamente, a gente vai focalizar as aceleradoras e incubadoras de empresas como principais plataformas. No Brasil, a gente tem uma série de desafios para implementar, gerir e consolidar esses mecanismos, por exemplo, atração e retenção de mão de obra qualificada, questões de gestão desses ambientes de inovação e financiamento, o financiamento das atividades básicas de operação e, mais ainda, da promoção das empresas de tecnologia, questões sobre relações universidade-empresa, várias questões envolvendo a relação universidade-indústria, setor público e privado, a gestão estratégica de propriedade intelectual. Então, para citar alguns exemplos de desafios que os gestores de incubadoras e aceleradoras precisam lidar o tempo inteiro. Portanto, eu acredito que, com base no perfil dos nossos painelistas, a gente vai ter uma boa abordagem, pelo menos, para uma discussão preliminar sobre esses desafios. Bom, a gente vai organizar com 10 minutos para cada painelista, 10 a 15, e depois a gente abre para a discussão. Vamos começar, então, com o nosso colega chinês, o Shia, da coincubação de Pequim, o Boden Run, let me see, the name, Belt and Road, from Pequim, Belt and Road International coincubação. Ok, Shia, por favor, go ahead. Boa tarde, senhoras e senhores, eu estou muito feliz e honrado de estar aqui. Este é o meu primeiro tempo em esta cidade, mas no Brasil, eu estava em São Paulo e Rio há muito anos atrás. Então, eu acho que é um bom oportunidade para nos conectar com os outros e desenvolver no mercado oportunidades. Primeiro, eu vou falar sobre quem eu sou. Eu fui envolvido em tecnologia transferência desde 2004, quando eu trabalhava no Ministério da Tecnologia da China e da Beijing, e até hoje, eu fui envolvido em tecnologia transferência para muitos anos, eu já experimentei muitos casos, então, eu gostaria de compartilhar com vocês meus leis e meus experiências e meus experiências em últimos anos. E, primeiro, hoje, nós estamos falando sobre o meu tema de coincubação, e eu acho que o termo é coincubação, e o que é coincubação? O que é? O que é? O que é? Cheio? O que é? Porque, você sabe, nós estamos no novo economia era. O que é o novo economia era? O novo economia era significa que nós estamos que estamos transferindo do tradicional do mundo em novo. A nova industria de novo era para um consumo de transporte, que requerse um grande que requieses tecnologias e bem-educados e é fechado por um risco e um investimento e um retorno Então, meu opinião é a nova economia criou no oportunidades e muitas oportunidades e favores para as empresas e as startups mas a nova economia é um mercado internacional é um mercado global é um mercado global e um mercado global e não só o mercado mas o mercado e o mercado é que se for o bordo então, em que caso precisamos de serviço preen atenção nós não estamos falando de um incubador nós estamos falando de um serviço porque em pastas nós vimos muitas, muitas as empresas e associações engajadas em incubação serviços é não só incubador e Science Park é a chamber de comuns que estão ajudando seus membros para desenvolver um novo mercado e ajudando seus membros para upgrade de um serviço em termos de tecnologia transfer então estamos falando de incubação serviços mas o fato é que na China não é ainda a fully conectividade entre Chinese incubação serviços e o mundo que é que é o fato é isso e em esse contexto Beijun Municipal Science Technology Commission me me to co-fund an organization named International Co-Incubation named ICI. What is ICI? ICI is a membership-based non-profit public platform. The mission of ICI is to let them understand each other. We connect. The key word is connection. We connect the international incubation service provider and their Chinese partners. Until today we have 70 members so far and the membership fee will be subsidized by our budget. The budget comes from the Beijing Municipal Science and Technology Commission. So we have government budget to subsidize our membership fee. And our objective is to facilitate technology transfer across the borders and facilitate the international SMEs and startups to China. And also send the Chinese companies' investors to global market. That's why I'm here today. Oh sorry. I just list a few ICI members for conference. For reference. You will see not on we don't care who you are. You could be public. You could be government department. You could be a private company. You could be an incubator or you could be a chamber of commons. We just care what you are doing now. You are doing is facilitate your members to international market to China and you are trying to attract the Chinese investors to your market. Okay. That could be our target members. So we have lots of members. Most of our members are international members. That's very special in China. A China-based international organization it's a membership based organization but most members are international members. I promise that's the first one in China. So that's a few members. Of course we help you to connect some local members. Our local members including take code including some very large private or public incubators in China. So we can help you to connect with them. That's what we are doing. What we are doing is not only online showcase. Yes online showcase will be very good approach for your technologies for your project opportunities but we focus on offline. offline it's a tailor-made B2B. I just show a few pictures take place every day here. The guys on the left top on the top left is from Canada it's Canadian accelerator named Manitoba Manitoba Accelerator. He came to my office he's selling his technologies it's a wearable portable test device so we help them to partner with the large general hospital in China because we know this kind of new technologies the first step is to convince the local hospital the local doctors the doctors they say okay this is a good technology that's we can go we can proceed the next step is clinical trial for CFD approval so we arrange lots of B2B every day I'm the secretary general of this organization and that's we by we sectariat based on we set up our sectariat at a very large of course we can say the second largest state owned corporation based in Beijing so that's come to the second sponsor from industrial sector actually this organization we have two sponsors that's a breakthrough or it's usually as government funded project we have only one only one sponsor from government but we have the second sponsor from industrial sector why because we think it possible to create a new business model it's a success fee based on representing large companies with very strong interests to connect with the international opportunities so on one hand we will satisfy our government sponsor and we will help them to connect each other members connect each other on the other hand we are representing some large Chinese companies we help them to source to figure out good opportunities from international market by tech transfer by distribution by merger and acquisition that's just now we talk about our business model the first business model is government funded project so we just generate the partnerships between and among the members between China and the international market that's a public service we will not charge anything and the second yes we have we have I just listed a few partnerships from between the Lithuania innovation agency and the Chinese incubator between EU SME center and Chinese incubator so that's the memberships partnerships the second partnership is the second business model is landing pad the landing pad is sponsored by our industrial sector the industrial sector sponsors a landing pad what is landing pad we know as startups you come to China okay you come to Beijing Beijing is a very crowded city and lots of people there very high rental very high cost for your landing in the very beginning you have no budget you have no manpower you have not ready to be here to be or not to be how long you will be there so we provide you a hot desk I'm very happy to have one hot desk with my with my local partner CMS CMS has 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 Beijing office in this at my landing pad already of course we have some international partners there they are residential organizations from Belgium it's CineLabs it's a Belgian accelerator Auckland University and SMICS or something like that so that's free we have sponsors from our industrial sector and the third business model is tailor made B2B and financial advisor so that means we have some small and medium sized international companies they come to China but they have a very specific request they say oh please help me to connect with Baidu please help me to connect with QQ or something like that so I just listed one case below a Japanese company it's a film studio by it's a VR technology based film studio they come to Beijing they say oh could you help me to connect with some large companies based in Beijing so we help them to connect with iQI and Xiaomi Xiaomi and iQI the point is we know their executives I think that's very important the technical transfer business sometimes it will not take place between some managers it takes place between the boss between the decision makers so we help them we guide them to Xiaomi and iQI and then we generate their copyright license and of course the Japanese company became the inclusive digital content provider of Xiaomi of Xiaomi VR machine and the second business model is financial advisor service what is financial advisor when they come to okay when they come to China some startups when they come to China they okay they have got they have got see the money already now they are ready for developing the market opportunities at that moment they need money they need money from venture capital from private or from public so we did it we act as their financial advisors I just list the case here it's a muscle oxygen wearable device from Canada it's a Canadian spin out they came to Beijing and they set up their office they set up their company registered in Beijing and after one year seeding period they are looking they in the process of pre-A funding fundraising so we helped them to get 20 million RMB so from one venture capital it's central construction bank international medical fund so that's our second business model and for B2B they have to pay us any fee for the FA business model they have to pay us some percentage of success fee or we will have some very minimum stakeholder of their new venture here and we held our first general global meeting in September we are very happy to have some partners from Brazil to take part in my meeting there let's just list a few of them and let's talk about the ICI with BRICS I'm very sorry we have very little contact with South Africa and India but we have some contact with Russia and we have many contacts in Brazil I think that's why I'm here and also this is with Brazil Brazil this is the activities the ICI activities in Brazil I'm I'm very sorry I have to catch my flight this late afternoon so I must go earlier this afternoon but I will come back next year probably in the middle of May together with my Chinese delegates with companies and investors also I have my contact person here Daxio from CNRS you can say hello to all and if you have any questions any requests just approach my contacts thank you thank you Mr. Xie it's amazing how he's breaking paradigms and saying it doesn't matter who you are the thing is to make deals and the institution was created by the municipality to do to make deals within the private sector so we need to learn a lot from you Mr. Xie okay well the next well if he needs to leave before the questions we invite Mr. that you for the table see us is the earliest member I say a member in Brazil and we both work together very often and now we are managing some projects together I promise you I will come back next year now I'm going to a palavra então vai para professora Adriana Faria da Universidade Federal de Viçosa ela tem uma larga experiência na condução de ambientes de inovação incubadoras parques tecnológicos e também na promoção da relação universidade indústria então Adriana com você boa tarde a todos e a todas eu gostaria de cumprimentar meus colegas de mesa o senhor Chiá senhora Mutezo meu colega irmã e a minha colega de Minas Gerais Mariana estamos aí nessa luta já faz algum tempo né Mariana e gostaria também de cumprimentar as organizações envolvidas na realização desse evento que me parece um momento uma oportunidade privilegiada de aprendizado interação network que realmente são as forças propulsoras para que a gente possa alcançar o nível de inovação pretendido também gostaria de agradecer pelo convite de estar aqui com vocês hoje e a minha fala é muito no sentido de insights e contribuições a partir de experiências na prática na vivência como coordenadora de incubadora que fui durante quatro anos posteriormente como diretora de um parque tecnológico iniciando em operação numa cidade do interior de Minas Gerais isso acrescenta algumas dificuldades e como pesquisadora na área onde eu trabalho no departamento de área de produção da Universidade Federal de Viçosa e também trazer somado a isso uma oportunidade que nós tivemos de vivência num pós-doutorado na North Carolina State University dentro do Centennial Campus que é um importante University Research Park nos Estados Unidos então é muito no sentido de contribuir com algumas eu estou chamando de insights de algumas reflexões que eu acho que nós devemos amadurecer a primeira questão é que nós devemos sempre ter em mente principalmente quando a gente está dentro das universidades que inovação é produto no mercado é conversão de ideias em negócios e nós estamos falando literalmente da capitalização do conhecimento tudo diferente daquilo que não gera nota fiscal que seja por meio de processos produtos inovadores tratam-se de descobertas projetos de pesquisa e que são extremamente importantes por quê? porque é daí que sai a inovação a inovação é produto no mercado mas a matéria-prima para a inovação ele é o conhecimento e é nesse sentido a minha fala de hoje e dentro dessa questão de insights e não é uma questão se o copo está meio cheio ou se ele está mais vazio se a gente é otimista ou não são fatos como engenheira eu acho que acho que não está funcionando a gente tem que analisar os números e ver quais são as melhores impressões que a gente pode tirar deles atualmente o Brasil ele é um grande produtor de conhecimento nós temos aí já foi dito aqui hoje 2% das publicações mundiais isso é extremamente positivo ocupamos aí a 14ª posição mundial nesse sentido por outro lado os nossos indicadores de propriedade intelectual eles chegam a ser pífios em função dessa produtividade científica e em função de ser um país com a potência econômica que nós somos apesar de todas as dificuldades estamos sempre aí entre a 7ª e a 8ª economia do planeta e isso nos colocou atualmente na posição de número 69 no ranking de inovação isso já seria ruim por si só mas não tem nada ruim que não seja pior porque se nós considerarmos que em 2012 a gente estava numa posição de número 42 ou seja nos últimos 6 anos nós não avançamos pelo contrário nós andamos para trás isso é um fato se a gente pegar aí ainda dentro desses insights as 10 tecnologias tidas como top em função dos desenvolvimentos tecnológicos hoje na área de nanotecnologia health care indústria 4.0 IoT por aí esse gráfico ele é extremamente desanimador quando ele avalia a performance do Brasil nessas tecnologias que são consideradas top para o mundo e portanto para o futuro de qualquer nação vejam bem que os valores que estão lá talvez seja longe não é 20% é 0, alguma coisa e esse quadro ele se contrasta quando a gente avalia que nós somos o décimo país do mundo em recursos aportados em pesquisa e desenvolvimento da ordem de quase 40 bilhões de dólares é pouco se comparado com os Estados Unidos que vai aportar da ordem de 400 bilhões de dólares mas do ponto de vista público a metade desse valor ele é público é da mesma ordem de grandeza da Coreia do Sul e desse valor nós temos então da ordem de 10 bilhões de dólares que são utilizados nas universidades especialmente nas universidades federais do país ou seja a gente pode concluir de uma forma talvez não tão precisa que quem faz ciência pesquisa desenvolvimento no Brasil de uma forma expressiva são as universidades federais e é nesse ponto que a gente tem que se atentar considerando o meu insight inicial de que a matéria prima para a inovação é o conhecimento então quando a gente olha os nossos indicadores e são vários os indicadores que nós podemos analisar alguns eu trago aqui relacionado a questão do empreendedorismo da inovação e da ciência e tecnologia e comparado com alguns países do mundo Estados Unidos Coreia Israel China e o Brasil analisando a última coluna que é a de competitividade se nós avaliarmos a nossa posição no ranking de competitividade ela tem uma correlação direta com a nossa posição no ranking de inovação então é óbvio isso uma das medidas de competitividade de qualquer nação é a sua capacidade de inovação e nós estamos falando inovação poderia ser várias coisas mas nós estamos falando de inovação de base tecnológica e é nesse contexto que eu queria me ater e por que isso é extremamente importante porque todos aqueles que trabalham com empreendedorismo e com inovação conhecem o vale da morte conhecem o funil de inovação isso é uma lei isso não é um privilégio nosso aqui no Brasil em qualquer lugar do mundo a inovação por natureza ela é arriscada então você tem números de mil ideias viram cem projetos se aporta dez se aceleram dez ou se investem em dez para um efetivamente dar certo ora se nós queremos ter um ambiente de inovação e de empreendedorismo de base tecnológica que seja robusto isso significa que nós temos que ter uma boca de funil muito grande em grande medida na minha humilde opinião esse é o nosso gargalo hoje em função desses indicadores de inovação de ciência e tecnologia que nós estamos vendo e que está muito relacionado com aquilo que nós fazemos nas universidades federais que em grande medida no Brasil são elas que fazem ciência e tecnologia e uma outra coisa interessante que se repete assim como esse funil é a nossa taxa de mortalidade no que se diz respeito às startups então estudo aí da fundação Dom Cabral que ao longo de dez anos até menos 75% delas vão morrer isso também não é privilégio do Brasil esses indicadores são dessa ordem no mundo inteiro então vejam bem existe um grande esforço de criação dessas empresas com aporte de recursos significativos e posteriormente o que a gente verifica é que não existe um esforço de manter essas empresas vivas e daí a importância de incubadoras e parques tecnológicos porque nesse mesmo estudo ele diz que a taxa de sobrevivência de uma startup que passa a integrar uma incubadora um parque tecnológico uma aceleradora de empresa a chance dela morrer é três vezes menor e esse é o nosso grande desafio realmente criar novas empresas de bases tecnológicas startups spin-offs fazer com que esse ambiente de empreendedorismo de bases tecnológicas no Brasil ele seja robusto se a gente olhar no Vale do Silício nós estamos falando de 20 mil startups só no Vale do Silício nos Estados Unidos os números da BS startup no Brasil já foram de 4 mil startups depois 7 mil se fala em 10 mil que seja dessa ordem então vejam bem em tese nós temos a metade de startups do que se tem só no Vale do Silício nos Estados Unidos um país da envergadura do Brasil então isso merece reflexão e eu vejo muitas missões irem ao Vale do Silício para entender o modo de incubação de interação network e a floresta se fala muito nessa expressão lá mas o que a gente tem que entender é que aquele local está ancorado nas três melhores universidades do mundo Stanford Harvard MIT elas mudam de ordem uma hora uma é a primeira outra é a segunda hora é a ter mas elas estão sempre ali ora isso não pode ser coincidência existem outros elementos relacionados a isso que não é só uma questão de fomentar o empreendedorismo enquanto a gente tiver esse olhar desconectado do empreendedorismo da inovação desconectado de quem gera o conhecimento para essa inovação que são as universidades a minha impressão é de que os nossos indicadores não vão melhorar bom modelo para isso a gente tem não é privilégio nosso também se fala da Triple Helix da interação universidade empresa governo o mundo fala disso gente tem 40 anos infelizmente muitas vezes nas universidades a gente ainda se pega discutindo se a universidade tem que interagir com as empresas o que eu espero que tenha sido absolutamente agora com o novo marco legal de ciência e tecnologia de uma vez por todas mas o que não se fala do modelo que a gente não percebe nas falas é que a protagonista desse modelo são as universidades você tem que ter o aporte de recurso financeiro conforme colocado aqui até pelo CHIA o governo tem que financiar principalmente nas etapas iniciais fomentar com política pública fomentar com recursos as empresas são quem vão em grande medida assumir esse risco e levar essas inovações mas o protagonista desse processo tem que ser as universidades federais e elas estão totalmente descoladas das discussões quando nós falamos de parque incubador de ciência tecnologia e geração de empresas tem pro reitor de pesquisa aqui dentro tem diretor de relações internacionais de universidades aqui dentro quantos que realmente gerem os OTTs das nossas universidades estão participando dessas discussões e aí a gente não consegue criar aquela cadeia do empreendedorismo de base tecnológica desculpa porque eu desenho mal tá gente aí eu ponho uma bolinha dentro da outra mas a ideia é essa nasce na pesquisa nasce na ciência se empreende ou se transfere para grandes empresas ou para aqueles que tem capacidade dali a importância das incubadoras dali a importância dos parques para manter essas empresas vivas para a gente falar de polos tecnológicos ou de clusters de empresas de base tecnológica e o que a gente vê hoje é um discurso totalmente desconectado entre a ciência e tecnologia entre as universidades federais e aqueles que falam de empreendedorismo e inovação nesse Brasil eu enquanto universidade quando eu preciso de aporte de recursos eu vou ao MEC e infelizmente hoje o Ministério de Educação para a grande maioria eles não tem nem mesmo conhecimento das universidades que tem seus parques tecnológicos então essa questão que acontece tanto em termos de política ela também acontece nas universidades e para fechar a minha fala eu queria trazer essa experiência do quão faz diferença trabalhar junto foi isso que eu vi no Centennial Campus como eu estou sei lá 12 anos na Universidade Federal e eu passei pelo parque pela incubadora pelo NIT e pesquisando nessa área a gente tinha essa impressão e esse sentimento de que estar junto faz toda a diferença é o Under the Same Hoof e no Centennial Campus a gente pôde entender isso se vocês olharem essa curva são os indicadores de propriedade intelectual daquela universidade nos últimos 10, 15 anos e vocês vejam que a curva ela permanece mais ou menos ali estável quando em 2011 foi criada uma experiência chamada Springboard Innovation onde eles pegaram a pró-reitoria de pesquisa o parque tecnológico a incubador o OTT e colocaram eles na mesma estrutura daquela universidade e aí vocês veem um ponto de inflexão nas curvas que estão aí tanto de indicadores quanto do número de criação de startups quanto do número de empresas de residentes naquele parque demonstrando que essa experiência por mais óbvia que ela pode parecer mas que nós não fazemos nas nossas universidades hoje ela faz toda a diferença então não é só uma questão de aporte de recursos mas é uma questão de enxergar a rede como um todo de trabalhar de forma o que? conectada e por fim então para concluir em termos de pesquisa porque o que a gente é pesquisador apesar de ter essas vivências na prática que o modelo da Triple Hilux ele nos demonstra primeiro que esse modelo ele amadurece ao longo do tempo e aí é importante que os órgãos de governo aqueles que apoiam a inovação eles precisam entender que um parque para ser sustentável ele precisa de tempo as experiências da literatura mostram de 10 a 15 anos para alavancar um parque tecnológico e aí o pessoal dá um recurso no primeiro ano segundo não vê resultado já fala que o parque tem que ser sustentável financeiramente e tem que existir duas diferenças entre aquilo que a gente fala de sustentabilidade econômica e sustentabilidade financeira e elas precisam ser entendidas de formas distintas por quê? porque esse modelo demanda de tempo e um elemento importante nesse modelo que muitas vezes nós não falamos são das organizações intermediárias porque desculpa universidade empresa e governo eles falam línguas diferentes é difícil essa interação em qualquer lugar do mundo e daí a importância das organizações intermediárias parques incubadoras NITs são eu chamo eles de cupidos são esses agentes que fazem com que esses atores se aproximem e que a partir do tempo da maturidade essas relações se aprofundam para gerar os resultados que nós esperamos então o que nós precisamos de pensar é no ecossistema de inovação em que ele inclua todos esses atores sem apartar nenhuma principalmente as universidades que são as geradoras do conhecimento e que muitas vezes não geram os resultados que nós esperamos não por uma incompetência porque ele está muito longe disso porque se reflete na produção científica mundial mas às vezes por ignorância no sentido de não saber como fazer então desculpa se eu estapolei um pouquinho o tempo e a minha fala era nesse sentido muito obrigada obrigada professora Adriana pelos insights que ajudam a trazer um pouco do que é a vida desse gestor de incubadora desse gestor de aceleradora no Brasil ela falou um pouco da necessidade de escalar o sistema não adianta a gente ter casos isolados de sucesso como a gente tem hoje no Brasil a gente precisa de escalar falou do tempo de maturação desses empreendimentos e também dessas instituições esses ambientes de inovação como intermediários tradutores de formas de vida diferentes que é o que no fundo acontece bom agora e agora eu invito Miss Gamu Mutezo que já estamos muito íntimos porque estamos conversando desde ontem mas nós gostamos de manter esta conversa e ela vai nos contar sobre sua experiência em South Africa go ahead let me ask for sua business card right away so this é me produtivo action if I don't get it I know where Dacia is sitting ok it's the other presentation great while the presentation is coming up I'll firstly start by thanking the organizers for this wonderful opportunity since yesterday the conversations have been amazing and clearly South Africa has a lot of room to explore from Brazil to Russia China the whole nine yards and I'm trusting that by the time we return next year at least we'll have a few good stories to tell in terms of what has come out thus far so as indicated my name is Gamu for short and I'm the Chief Operations Officer at Gen Africa 22 on Sloan my daily operations basically entail overseeing the entire operation of the facility as well as the strategic partnerships that we look at getting into so it's quite a privilege to be here and share with you what we do are any of you in this room familiar with the Gen Network Global Entrepreneurship Network one person okay here's a special case two three okay a few people all right oh awesome well she got the memo yesterday in essence for those of you who are not familiar with it it is an international brand that eats talks sleeps engages laughs walks all things around entrepreneurship so within South Africa we are the representatives of Gen South Africa as well as Gen Africa meaning that we also engage and oversee activities within 41 other African countries so Gen as a brand has a presence in over 172 countries globally that means all the conversations under that banner are taking place literally everywhere with that in mind Gen operates in four quadrants I'm just going to go back there for a second celebrate connect understand and support I'll start off with celebrate this is where we have an event called global entrepreneurship week you'll see the big GEW in the corner 2018 the entire idea around GEW is to nurture the entrepreneurial mindset entrepreneurship is not something you just wake up put on your clothes and you start walking it's a journey and the journey also starts here with your mindset are you ready to take it on are you ready for the good the bad and the ugly that it has to bring along in terms of connect those are more of your competitions that we have and we also have platforms called startup nations the startup nation summit is usually held towards the end of the GEW so for 2018 GEW took place between 12 and 16 November thereafter 16 to 18 November startup nations took place now this is a platform where public officials primarily your ministers within trade and industry of small business are engaging around the policies and regulations hindering small businesses within their respective countries so it was quite befitting to also end up being at the IBREC summit to have this conversation because it becomes an extended conversation around GEW in terms of understand those are mainly our research activities and we look at collaboration big time collaboration collaboration we've done some work with the World Bank we're currently engaging the Africa Development Bank as well such that we can provide information not only to African entrepreneurs but beyond that so that people can understand and see the beautiful opportunities irrespective of the challenges that are a reality lastly support this is where 22 on Sloan comes in and I'll be able to share more information shortly with the Gen Network comes a whole lot of networks a whole lot of collaboration so we tend to get a lot of industry experts coming through to South Africa coming through to our premises and sharing their time sharing their expertise and I can tell you that it really contributes towards the innovative tech startups that we have 22 months loan these are just a few pictures of some of the events that we hosted there's a key event known as the global entrepreneurship congress so we hosted it last year March over 8400 people descended into Johannesburg and as I sit here I'm very proud to say that we took the cup because that was the best GEC ever so I Bricks we are just letting you know that South Africa is a great place to be hosting events it goes down in SA okay this is the part where you're supposed to laugh but it's fine great we've also participated in sister organizations such as the Startup Nation summit that was held in India we've had quite a few events in Kenya and last year when we launched 22 on Sloan we were graced by the presence of Richard Branson who came and just checked out okay what is this thing that I'm hearing and hey he seemed to like what we were doing in terms of some key events that we're looking to employ over the next year or so we've already conducted the GW next year we're looking at what we call the GEC Africa so this is now taking the Congress and looking at it from a continental perspective the around there again is to churn firstly the entrepreneurial mindset and to continue the conversations around research collaboration and information sharing now I'm going to get into the nitty gritties about 22 on Sloan so 22 on Sloan is a startup campus we don't really put it in the bracket of an incubator or an accelerator and I'll explain why when we started last year we had 1,500 applications from entrepreneurs across the continent and the whole motive was for them to explain to us why should there be a resident at Sloan and be able to receive the opportunities and the support that they would so from 1,500 we ended up with 800 which became 400 and eventually 87 startups our key service offering is the fact that we are very tailored and intimate in the way we engage sometimes we tend to forget that behind the small businesses there's an individual there's a person so we take what we call one on one sessions we get to know the person behind the business who are you what are you all about where did you grow up get to understand the mindset are you ready to be eating noodles are you ready to be drinking water for a few months bootstrapping is this something that you want to do because a lot of effort is going to be put in to support you it takes approximately three months to do those one-on-one sessions and I must say within those first three months there are others who decided you know what this is really not for me it's not my cup of tea I can't imagine not driving that bmw 6 series 350 diesel ah no I'm okay just being an employee which is fine at least through that process one already knows where they want to be in their life from those 87 we ended up with 67 entrepreneurs different business stages different economic sectors and that's why we call it a campus just picture this as being a university hall this entire section you guys are chemical engineering you guys are in the arts department the guys at the top there in psychology but you're all able to engage and share principles and share experiences by the time innovations and ideas come out it's because they're inspired by different experiences and that's what 22 on Sloan offers a combined total of 360 full-time permanent jobs are guaranteed from the 67 as I speak to you right now and together they churn over 72 million worth of income for a country that has recently been informed that 42% of its youth are currently unemployed that's a step in the right direction and we're quite proud of ourselves and we look forward to continue contributing towards this unfavorable statistic from a gender perspective 60% of our residents are male however the South African policy is also encouraging female-owned businesses female-owned female-run the whole nine yards such that in an event where a social unfortunate circumstance takes place e.g. my husband dies at least I'm able to find my feet I'm able to do a little business here and there in such a way that I'm sustaining myself so entrepreneurship just goes beyond the aspect of a country's economy it's as far as affecting a person's life with that in mind most of our residents their ages range between 25 and 35 which is not too shabby legally you are still youth under the age of 36 so we've got quite a lot of youngsters within that space and in terms of academics majority of our residents are tertiary educated they've got a degree ranging from honors to masters phd the whole nine yards why we note this is because when you start talking about the mindset again at least you've got people who've been exposed beyond a certain environment and it becomes easier to work engage and to support them in terms of previous work experience majority of them do have that some were working for international corporates or local corporates where they then identified gaps and opportunities noting that we also decided to make sure that the caliber is as diverse as possible so majority of these residents are within the ICT space but I must say it's not ICT in its traditional sense those who are operating in agriculture in mining and energy and the whole nine yards there's an element of technology in it so we're no longer farming the traditional way we used to farm technologies assisting us whether it's testing the soil water the moisture the whole nine yards so as much as majority of them are in ICT just bear in mind that all the sectors all the industries are influenced by technology one way or another because the reality is tomorrow's jobs are not guaranteed to be in the big firms tomorrow's jobs are driven by the fourth industrial revolution tomorrow's jobs are talking about entrepreneurs who are tech savvy who are gearing towards industry 5.0 which has already started being discussed in terms of what we have planned I'll just touch on two points because time is not on my side we are in the process again of selecting the next batch of residents secondly also looking to start up what we call the 22 on Sloan capital so to raise funding so that we can assist those who are looking for seed grant it's as good as finishing tertiary education and you go knocking on a door knock knock I'm looking for a job and the employee tells you well I need you to have experience but that's why I'm coming to you because I'm looking for the experience so this Sloan capital will aim to provide that seed grant which entrepreneurs will need to utilize as a catalyst and what we found is that it will mainly be used for the technological aspect whether it's app development data centric data management data science that contributes towards the business offering and lastly as I indicated next year we're looking to host GEC Africa and this will be between 7 and 8 August in Kigali Rwanda so with that in mind I've literally shared 15% of what we do at 22 on Sloan since all of you are on your phones because I can see the blue lights reflecting on your spectacles I'll just encourage you to get onto our website which is www.22onsloan.co there you can engage some more with what we do because I haven't done justice to our activities thank you so much thank you Miss Gamu thank you very much for your beautiful presentation about changing mindsets towards entrepreneurship about collaboration engagement so many important keywords here that we should all keep in mind for to go forward with our discussion so please Mikhail 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 kind of Mikhail he's gonna bring us another different experience from Russia so the floor is yours I want to start good afternoon everyone I want to start with a short story so several hours ago I was writing in our corporate chat about today's panel and our PR asked me to send them some photos with me being in the ocean under the palms having photos with parrots and something like that so I think you know that everyone is thinking about something as a stereotype and a lot of people in Russia has a stereotype that Brazil is all about crocodiles and parrots and something like that I know I know that many people in Brazil think that Russia is all covered with the snow and there are people there and bears on the streets and something like that and we are living in the world of stereotypes and we are always trying to create some kind of ideal model of something ideal model of incubator ideal model of accelerator ideal model of science pack but we are not the same and diversity is a great thing that's why I will tell you some information about our experience but it's not the ideal model it's not the ideal case of the incubator and I want to start with a short presentation of our incubator and myself so I have a background in computer science and I was living in Estokoun with an idea and we created one of the first private incubators in Russia five years ago so my fault is from these times when we were observing kind of models of business incubator and we were visiting United States so since that time I co-founded several startups and now I have some stocks in companies that are advised by me or have my money inside and my key experience is the data so I have a lot of data of being working with the startups I every day I'm seeing about 20 or 30 startups sometimes 80 startups per day and I collected a lot of data that allows me to provide some insights for the startups and ruin their stereotypes so few words about our incubator we were founded 12 years ago we are the structure inside the university but and our name is incubator but now we are not the incubator as a stereotype meaning of this world because we have almost no co-working spaces so our co-working space is very small but we have more than 500 teams per year so our model looks like an acceleration program driven but it has also some ideas from incubation as well and now we are not working only with students or researchers from the university because our idea is to be open to everyone and to create a kind of ecosystem and about 80% of our funding are private so we have only 20% that are given by the university and we have no sponsorship at all and 80% of our funding comes from big corporates and venture capitals so what we are doing we are doing acceleration programs so it's a short term program that includes some kind of short education we moved in online only and a lot of consulting and some kind of blind blowing sessions so we have about 22 batches per year and for last five years we launched more than 70 acceleration programs so we are doing a lot and we were recognized as top performing business incubator managed by university by UBI Global it's a Sweden company that made a ranking of incubators and three years ago we were on the 14th place this year we are seventh so maybe our ideas is going the right way and our efficiency is growing as well so about our startups we mostly focused on software companies but we also launched several verticals such as industry 4.0 self-driving vehicles robotics or biotech we launched it yesterday so and if we are talking about the investments almost 50% of our startups are getting money from outside of Russia so some of them got it from United States some of them got it from Europe some of them got funding from China so we are living in the global world and I think there is no way to be in a local ecosystem so if we are talking about the startups and innovations it's always about some global ideas so some ideas about how we can be helpful for each other so first of all we can be more attractive for our startups and I think we can share contacts of VCs corporates and other useful data another thing we can work on the program effectiveness so it's about mentor sharing also VC sharing and knowledge sharing another thing so all of us is always thinking about monetizing and be self sustainable so we can also work on creating some added value for the corporates and venture capitals because all of them need pipeline of the startups so that's why if we join our forces we can provide them the better pipeline that we can provide by ourselves and how we can cooperate so first of all we can create a kind of informal agreement that allows us to invite startups from other countries to show them the local markets and to provide them useful contacts and datas another thing we can share our knowledge and we are doing this in Russia for 10 years so I invite everyone to our annual conference for business incubators and accelerators it will be in June in Moscow and about monetizing so as I mentioned before we just launched acceleration programming industry 4.0 and we have corporate partners we have VCs so we can provide new contacts of them and also we can share revenue that we are getting from them as well and another few words about our business model maybe it will be interesting so as I mentioned before we got funding from corporate so we are making joint acceleration program with them for example on Monday we will start acceleration program with Sberbank and 500 startups so it will be really international acceleration program and we got some money from Sberbank as well because we are providing them our services and consulting to organize that kind of program and also we have a kind of venture model so we have no funding for the startups by ourselves we have a small venture fund but we are using it to provide funding to our students and if we are talking about the startups we provide them money from our partners and we took percentage in their carried interest so it's a kind of success fee when the venture capital will sell their shares in the company we also have some money from it but it will be in five or maybe in six years so it's kind of our venture and maybe you can also use it as your business model thank you thank you Mikhail for your you were on time and he's highlighting some other aspects of entrepreneurship which is internationalization is something you can't help dealing with or worrying about monetizing services attracting private money for example I'd like to open the discussion for the audience we have time to do that maybe two or three questions to start I would suggest that we first make a couple of questions and then they can answer what do you think somebody Dacio 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 he is the substitute of the Chia the representative David Good today I'm Dacio 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 D drain I'm ask. I'm asking. Divo pergunta já para os membros da mesa, que quando nós vemos toda essa parte de inovação tecnológica, incubadores e tudo mais, e a gente olha para o mercado americano, se eles trabalhem, hoje o jovem está fazendo o que? Ele está desenvolvendo aplicativos e está faltando aquela figura de pegar aquele aplicativo e colocar em muitos negócios. Isso é uma falta do all in business nessa parte. E aí a preocupação, que é a barreira cultural, aqui nós estamos falando de China, Rússia, África do Sul, Brasil e Índia, com culturas diferentes e formas diferentes de serem adaptadas no negócio. Então, eu gostaria de perguntar a vocês, no caso Rússia, no Brasil também e na África do Sul, o que poderia ser feito para se facilitar essa relação comercial entre esses países? Eu acho que é fundamental, caso contrário, a gente vai ter muita relação tecnológica, porém, se colocar no mercado e, consequentemente, se gerar receita e lucro. Essa é a minha pergunta para vocês. Obrigada. Obrigada. Go ahead, yes. Thank you for the question. We have some cases of such kind of things. So, first of all, we have several startups that created educational apps and some kind of educational services, and all of them tried to enter Brazilian markets. So, as I know, one of them failed. It's called Lingualeo. I don't know if it's popular here in Brazil, but it was very popular in Russia and is at the same time. But when they tried to expand to Brazilian markets, they have no success here. And I will commend it also. And we have another case of our startup that got funding two months ago, a month and a half ago. So, they created a web service for the K-12 educational schools. And their first clients were Brazilians. So, I will try to commend these things. So, if we are talking about entering international market, So, some of the startups are thinking that they should create their business in their local market to get a lot of money and profit there. And then, they could move to another country. And I think it's a big mistake because in four or five years, they will have so many issues in their local market and so many operational tasks for the founders that they will have no time to enter other market. Because it's all about the entrepreneur and when the company started to be, not a startup, but a big company. Yeah. So, it's not driven by the founder, it's driven by managers and they have other skills and they have almost no chances to create a new product or new market. So, and the other guys, iDialog, so, who had clients here in Brazil, so, they started sales here just from the scratch. So, they found out that their market is not in Russia, but is in Brazil, in the United States, in Argentina, in other countries. And they created product for these countries for the first time. Yeah. So, they provide educational platform for schools that is focused on learning English. And they came from the project called Ubuntu, so, it's Ubuntu Mail. It's a kind of offline service that allows people in other countries to exchange letters in English and learn English. So, they, it was their NGO in the previous time and they created the same thing online. And they're selling this platform for, for the schools and for individual teachers to help their students to communicate with other people in other countries. Ok. I'd like to say something, Adriana. Adriana, please. The first of all... Okay. Primeiro, se não está no mercado, não é inovação. Essa é a grande questão. O desafio de atravessar o Vale da Morte, que é isso, é o alinhamento entre tecnologia, produto e mercado. Isso tem que ser feito desde os processos iniciais de pesquisa, desenvolvimento, prototipagem, validação da ideia e mercado. E nós temos dois caminhos para isso, que é o que a gente chama de technology push, ou empurra a tecnologia para o mercado, e isso muitas vezes pode dar errado, às vezes acontece. E eu tenho um market pool que eu tento, de alguma forma, prever essas demandas. E esse é aquilo que a gente... a indústria, de uma forma geral, os mercados, de uma forma geral, e mesmo as universidades, dentro das suas áreas de pesquisa, elas deveriam aqui ter aquilo que a gente chama, na literatura, do technology roadmap. Eu teria que ter um planejamento tecnológico, alinhando tecnologia para produto e mercado, para 5, 10, 15 anos. E isso não vai eliminar o risco de dar errado. Mas é uma forma de você minimizar o risco. E uma outra coisa interessante nisso, que a literatura demonstra, principalmente no caso do MIT, que talvez seja a universidade mais bem-sucedida no mundo em termos de criação de spin-offs, o que essa universidade reúne? Forte base científica e tecnológica nas engenharias, nas ciências, mas forte escola de negócio. E talvez seja uma coisa que a gente tem que amadurecer nas universidades nossas também, no sistema educacional de uma forma geral, em relação aos cursos que nós chamamos de administração, e que muitas vezes não funcionam como escolas de negócio, ou nem deveriam ser. Mas a gente tem que entender que é diferente, às vezes, isso que a gente entende da administração da empresa e da escola de negócio, no sentido de fomentar mercado, prospectar tecnologia e alinhar, ou fazer alinhamento tecnologia e produto-mercado a longo prazo. Esse é um desafio. O desafio hoje não é necessariamente você desenvolver a tecnologia e o produto, mas você dizer quais produtos e tecnologias eu vou ter que desenvolver para os próximos anos. Esse é um desafio. E aí todos esses atores deveriam andar junto no sentido de apontar esses caminhos, esses roadmaps, que nós chamamos na literatura, para facilitar esse processo para todo mundo. Inclusive, principalmente, para as startups, para as pequenas empresas. Porque muitas vezes aqueles alunos, aqueles meninos que estão lá, eles têm uma forte capacidade de desenvolvimento, mas eles não sabem o que desenvolver. Então, quando você aponta esse caminho, esse processo, ele se torna menos arriscado, digamos assim. E eu amo isso. Eu vou te dizer por isso. E eu vou responder em dois-fold. O primeiro é, como eu mencionava, a gente não é uma coisa que você wake up e você pôr em uma roupa e você pôr em uma roupa e você pôr em uma roupa e você pôr em uma roupa. É um jornada, mas começa com a mindset. E cada continente, cada país, 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 cada país. Estou nessa. Por exemplo, se você pôr em Nigeria, se você pôr em Kenya, a forma que você pôr em South Africa, não suficie. Então, fazemos que a gente precisa do nosso incubador, acelerador, nosso start-up campenses para ter conversas sobre esse tipo de entreprensão. O que é isso entalada? O que é isso tudo bem? O segundo é que a gente tem conhecimento. A coragem, a conversa, a conversa, é a coisa que eu me sinto aqui, As I'm sitting here, I'm working towards Physically initiating those conversations For people in South Africa As well as the African continent To understand what Brazil has to offer Sometimes sitting on your phone And opening up Google You Google Brazil Wikipedia gives you the details Yeah, it can work But it takes engagements and platforms like this To engage with the CNS And understand what are the critical sectors Where Brazil feels it needs to import or export services As we were discussing yesterday Understanding as simple as the agricultural sector in Brazil It's totally different from the agricultural sector in South Africa But the more we engage The more one understood Okay, this is where the opportunity is Brazil can offer skills Where technology is concerned South Africa has the land South Africa has the seed ETC, ETC But we are able to find those synergies right there and then So we believe Even as 22 or Sloan That there is really an imperative To get to know each other's weaknesses and strengths Such that by the time we want to export or import technology It is technology that's aligned to the demand It's technology that's aligned to the gap So it will be an ongoing conversation But as we do that Both South Africa and Brazil Or any other country There needs to be clear commitment To say, look We have done this research Please feel free to share it Have conversations Let's do the Skype calls Let's have site visits So that we can increase our knowledge Around what is available And what we can capitalize Yeah, you can go ahead Yeah, so I agree with Gabu And I have a small thing to add So when you are trying to enter other markets You should understand it And there is two ways for entrepreneurs So the first way is to spend a lot of time On understanding how it's going Or maybe move there for a couple of years To understand how it works And another way is to find co-founder there So maybe the one way of collaborating Is to find the right people Provide contacts of the right people From other incubators Or from other accelerator Or from other technopark That already had their startup But those venture failed And now they are open for new venture They understand the market They understand how to create the startup And all they need A partner with the technology Or maybe a partner with it all Thank you Okay Outras questões da plateia? De ouvir As startups Essas iniciativas Elas fazem parte de uma Como as pessoas falam Uma revolução 4.0 Ou seja, de novos modos de produção Em um mundo que Apesar das novidades Continua com as suas maneiras E as suas iniciativas De relações entre as pessoas A minha questão é assim Será que Se a gente olha Para o mundo Das corporações E das grandes empresas A gente não estaria criando Também dentro dessa Revolução 4.0 Um Como se diz assim Novos operários Novos inputs Para as grandes corporações Porque A gente Como disse a Adriana Nesse funil De mil sai um E esse um Gera um Um prêmio Para quem inventou Mas pode ser comprado Por uma corporação Que vai usar o descartar Porque ela Que é muito mais rica E a gente está Constantemente produzindo No final Para essas cinco Ou seis corporações Vocês pensam sobre isso Isso é um assunto Que faz parte Do vosso Trabalho Principalmente Do ponto de vista acadêmico Ou é só uma viagem Na cabeça Do any of you Want to answer I'll take it first I'll give you Thank you so much For the question I'll give you A very Recent example We have Quite a few corporates Who approach us And say We want to work With 22 on Sloan Primarily for One reason We are looking For pipeline The fact of the matter Is What tomorrow Looks like Does not guarantee Necessarily The sustainability Of a large corporate They need to start Engaging with Smaller businesses Because that's Where the ideas Are coming from There is A very big corporate In South Africa Whose modus operandi Is The moment I see You've got something nice I'll come And I'll Swallow you If he's something Swallow you That's the modus Because they realize That they are a threat One Two Looking at the way In which communication Has become so simple Technology has become So accessible You can start a business Right there where you are And you are a threat To some extent Because that means The corporate clients Will start looking At things differently Adding to that The internal processes That corporates go through In terms of Finding a supplier Commissioning this To happen Finalizing that To happen It takes a whole Lot more time Than it would take For Mariana Who's a startup To quickly do things Cha 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 And she's done So to some extent Small businesses Are and can be A threat to corporate Instead of Becoming scared About it The best way For corporate To work around it Is to find A pipeline And also to ensure That 22 on Sloan Is able to Support these startups And then they could Work in collaboration With them So at the end of the day You still retain Your brand You still retain Your activities But now that You are in partnership Or you've got A pipeline with Mariana The future is not As scary as it is Instead of allowing Her to do her own thing Do you want to say something? First, Adriana Eu vou falar Alguma coisa aqui E na sequência Eu vou pedir licença Para me retirar Porque eu preciso De pegar um voo E mineiro Não gosta de perder O trem De jeito nenhum E eu preciso Pegar aquele trem Bom, eu acho Que não existe Uma questão Do certo Que é errado O que a gente Tem consciência É que nós precisamos De criar empregos De qualidade Essa é a grande questão Existe um estudo Da Fundação Nacional De Ciências Dos Estados Unidos Que ele diz Que para cada emprego De qualidade Dentro dessas áreas Tecnológicas A gente cria Dois, três empregos Nas demais áreas Então, quando nós estamos Falando da criação De uma spin-off De uma startup E ali está o emprego Que nós chamamos De qualidade na área Que você tem um mestre Que você tem um doutor Essa empresa Ela vai precisar Muitas vezes De alguém na secretaria Na recepção Nas vendas E ela movimenta De alguma forma A economia E isso é extremamente importante E os modelos De desenvolvimento Dessas empresas Eles se dão De diferentes modos Então, quando a gente Fala de startups E aceleração No sentido de que Startup é aquilo Que eu consigo escalonar Rapidamente Sem na mesma proporção Aumentar os meus custos De investimento Para fazer isso Isso se aplica muito A empresas da área De tecnologia De informação E comunicação Mas, quando eu estou Falando de empresas De biotecnologia Em que, às vezes O desenvolvimento De um produto Demora dez anos E colocar E não faz sentido Em falar em aceleração Nesse caso Porque, para eu ampliar A mercado A escala mundial Eu preciso de um forte Investimento nisso Que, muitas vezes Essas grandes empresas Têm um papel importante nisso Principalmente quando Trazem soluções Para a sociedade Na área, por exemplo De saúde Então, eu acho Que não é apenas Um modelo Não tem um modelo Que é ideal O que é importante É promover Esse ecossistema Esse emprego De qualidade Pensando no desenvolvimento Econômico Porque eu acho Que é isso que está claro Que o desenvolvimento Econômico Cada vez mais Ele está atrelado A ciência Tecnologia E inovação Nessa sociedade Do conhecimento Que nós vivemos hoje E uma coisa importante Vários falaram aqui Essa interação Da pequena empresa Da startup Da spin-off Com a grande empresa Ela também é importante Para diferentes modelos De negócio E muitas grandes empresas Em função até Da dificuldade Que elas têm De inovar E de No sentido De oxigenar As ideias A interação Com essas startups Também se torna Muito importante No sentido De parceria E não necessariamente Às vezes De comprar Para poder Replicar Aquele modelo Gente Eu queria agradecer Muito obrigada Desculpa ter que sair Assim de última hora Obrigada Mariana Obrigada And then I want To add something As moderator Yeah Thank you for the question I think it's not an issue It's how Venture capital Works In all the world So The idea Is that You have Some kind of Opportunity As a corporate And There are Hungry Or thousands Of startups That Are trying To build A product Using this Opportunity 99% Of them Will fail Will fail But You can Just look At all of them And select The best one And buy it So It's how The venture capital Works In all Of the world So And If about Our business model Is it an issue For us So It's kind of Issue But It really Effect On our Business model So Our business model Is So When I show My slides You saw the numbers So five hundred Startups Or Thousand Of startups Per year Because We understand That only Fifty Or Sixty Of them Will Become Real Big companies And That's Why We Could Not Provide Them A lot Of Consulting Or A lot Of Individual Work As From Our Stuff But We Provide Them Our Community And Reduce Our Costs So It's About Cost Reduction And That's Why Our Business Model Is How It Looks Like Now Ok Eu queria Acrescentar Uma Coisa Tentando Ajudar A Responder A Sua Pergunta Que É Uma Reflexão Minha Pessoal Também Sabe Porque Eu Entendo Que A Gente Acho Que Isso Tem A ver Com O Processo De Maturidade Do 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 Isso Tem A Ver Com Política Industrial De Desenvolvimento Das Micro Pequenas Empresas Que Elas Se Tornem Médias E Que As Médias Possam Se Tornar Grandes E Também Tem Um Outro Lado Que É A Questão De Você Escalar O Processo Porque Você Virar Uma Feira De Startups O País Ao Invés De Ser Exportador De Comodities Passa Ser Exportador De Soluções Tecnológicas Sofisticadas Vendidas A Preço Relativamente Baixo E Que Não Refletem Na Estrutura Produtiva Do País E Que Não Avança A Indústria Tradicional Do País Então Eu Acho Que Eu Compartilho Da Sua Preocupação Nesse Sentido Porque Eu Acho Que Um Lado O Empreendedorismo De Base Tecnológica É Fundamental De Ser Fomentado E Tem Que Ser Escalado Usando As Plataformas Todas Que A Estamos Discutindo Aqui Hoje Por Outro Lado Isso Tem Que Estar Lincado A Uma Promoção Da Política Industrial Da Indústria Brasileira Por Exemplo Dos Países Porque Eu Acredito Que Dos Países Que Estão Aqui Talvez Só O Brasil Esteja Fazendo De De Forma Um Pouco Mais Tímida Para Não Ser Muito Crítica Tá Bom Então Eu Acho Que A Gente Precisa De Linkar O Empreendedorismo De Tecnologia Com A Promoção Da Indústria Nacional Eu Acho Que Essa É A Lição Que Talvez O País Tenha Mais A A Aprender Nos BRICS Porque Eu Não Sei Se Outros Países Não Estão Fazendo Isso Acho Que A A Gente está Com Apenas Um Grande País Uma Feira De Startups Maravilhosas Só que Se a gente Virar Uma Grande Feira Ótimo Porque Não Tem Problema Com Várias Serem Compradas Por Grandes Empresas E Esse processo Faz Parte Do Adorecimento Do Sistema O Problema É Quando Você Tem Poucas E Todas Elas São Compradas E As Empresas Que Têm Maior Sucesso No País A A Ainda Estão Quer Dizer Entendeu Que Tem Que Dar Aquela Virada Então Cadê As Grandes Empresas Brasileiras Eu Acho Que Essa É Uma Preocupação Que Não Sei Se Eu Entendi Bem Sua Pergunta Se Foi Um Pouco Nessa Linha Eu Compartilho Da Sua Preocupação Por exemplo Eu Queria Adicionar Aqui Então Acho Que Para Ser Bem Simples Uma Coisa Uma Coisa Outra Coisa Não Significa Que A Ampliar A Base De Desenvolvimento De Startups Pelo Contrário Acho Que Falta Tudo Esse Que É o Ponto Falta Estrutura Para Desenvolvimento De Empresas De Tecnologia De Biotecnologia Da área De Farmacêutico Então A Gente Tem Grande Vocação Grande Potencial Falta Estruturas Laboratoriais Para Que Testes Piloto Prova De Conceito E Vão Para O Mercado Eu Acho Que As Políticas Se Forem Dissociadas A Gente Sim Está Falando De Uma Política Industrial Um Pouco Manca Nesse Sentido Eu Acho Que A gente Está No Melhor Ambiente Para Discutir Isso Que Eu Acho Que Casa Com A Pergunta Anterior Que É De Promoção Comercial E Acredito Que Esse É Um Bom Temos Outra Pergunta Desculpa Moderadora Não Deveria Falar Pode Falar Lá No Ponto Alô Meu nome é Pilar Eu sou Da Rede Nacional A Gensão Pesquisa E Eu Acho Que Eu Venho Também Complementar Um Pouco Esse Momento Dessa Discussão No Seguinte Sentido O Que Que Nos Une Que É Uma Inquitação Minha Também O Que Nos Une Como BRICS E De Que Forma A Nossa Experiência E O Nosso Discurso Podem Ser Diferentes Da Experiência De Ecossistemas De Inovação Em Outros Países Talvez Desenvolvidos Apesar De Não Gostar Dessa Classificação Mas Enfim Que Tenham Uma Realidade Social Política E 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 Como Que O que a gente tem E como Que esse nosso discurso pode ser diferente e novo Todo mundo aqui entende a complexidade dos processos de inovação mas a minha pergunta fica como essa qual é a diferença do nosso discurso como BRICS para um outro discurso de tentativas de desenvolvimento de ecossistemas de inovação em outros países e aí me vem a cabeça fala do senhor Philip Schultz no início que traz a importância da visão da responsabilidade social do cuidado com a ecologia com a emissão de poluição de poluição de sistemas de produção de lixo ele coloca vários desafios que a Unido tem e como que os nossos sistemas hoje estão sendo desenhados para fortalecer uma visão como essa e como que isso aparece no nosso discurso no momento que a gente está discutindo o papel das incubadoras não é em aceleradoras tecnológicas aonde isso aparece não é essa também a minha inquietação Obrigado Muito obrigado por essa pergunta Como eu disse antes Eu acho que não existe um modelo ideal e se nós estamos falando de algum tipo de ecossistema de desenvolvimento com ecossistemas it differs a lot então então esse é o único Silicon Valley esse é o único Israel com seu único modelo e eu acho que se comparam Baseos em diferentes regiões e elas são bom porque elas não são os Estados Unidos e se você está falando de BRICS So, I think it's not about the startup ecosystem or something like that, but about the issues that are on the markets or opportunities that are on the market. So, yeah, our countries are very different, but we have some common things in the industry. When we were talking with our colleagues from Brazil, they told us about the agriculture sector and about healthcare, and we've seen the same thing in Russia. So, the same opportunities, the same trends, and it allows us to provide some data for the startups, through incubators, through accelerators, to increase their chances to enter these markets. Thank you. Another exciting question. One of the key ways that we at 22 on Sloan try to address that is by hosting platforms known as Startup Huddle. So, Startup Huddle is a once-a-month event whereby we draw in entrepreneurs or even aspiring entrepreneurs to come and talk about issues, societal issues, environmental issues that they recognize. We also then invite industry role players, for example, UNIDO, USAID, Business Leadership, South Africa, so that they sit in, not to participate, just to sit in and listen to what the entrepreneurs are saying. By sitting in, at least from a corporate or public sector perspective, they need to get to understand firsthand what are the experiences that, firstly, as people are going through, and secondly, as aspiring entrepreneurs are trying to figure out. Such that, at the end of the day, when there are programs or opportunities, financial opportunities, to aid entrepreneurs who are supposed to deal with those issues, at least they've understood right from the get-go, from the people who experience it on a daily basis, from the people who are identifying the gaps of opportunities and make sure that it's tailored. An issue that we noted a few months ago is that some corporates would have really exciting competitions or opportunities for small businesses to address, let's say, social entrepreneurial aspects of things. However, the social entrepreneurs or the entrepreneurs in general were not able to fully harness what the corporate was offering or what the public sector was offering because there was a misunderstanding or misalignment between the two. So, through the startup paddle, at least those conversations start such that you have a very tailored approach to know exactly that I, as Gamow, if I'm going to be addressing waste management, I've got a good understanding of what Unida's looking for, and Unida's got a good understanding of what I'm able to provide as an entrepreneur. So, that's like the most recent and tangible example that I can share. Adding on to what my colleague is saying from Russia as well, there is beauty in diversity. That's why we are even having these conversations to begin with, such that what's working in Russia may not work in South Africa verbatim. But the fact that we are able to understand the modus operandus, one goes home and sees, oh, okay, I need to change this, I need to add that, and so forth. So, the aspect of knowledge sharing and research sharing, let's not undermine it. It's a very, very powerful tool. I've come to respect developed countries who are able to invest large chunks of money into the R&D, because R&D goes a long way in setting that foundation, irrespective of the different environments you'd find between France, Germany, and so forth. Thank you. Well, we're going to end this panel, which is wonderful. I think, in addition to what was said before, in the last question, I think that, in this last question, it's much more, not a discussion of ecossistema. We're talking about that the ecossistemas exist and they work in rede, point. This is inevitable, as Michael said, as Michael said, as Michael said. So, like, being global is inevitable. We just have to know what we're going to adopt within this process. And working in blocos is a challenge, because we're talking about a bloco that has disparities in it. But, without a doubt, the idea is a little bit of you to win, one pulling the other, one pulling the other, one pulling the other together. It's going to win a market for commercial in front of the world. So, I think that this is the question, and we're talking about incubators and parks, incubation, process of incubation, aceleração and other ambientes of innovation. But, understanding what are platforms of development economic, of development of the national industry, of all these countries that are here. Well, so, we're going to finish. We have beautiful reflections to take those of our colleagues panelist. We're going to apologize for the Chia, that came back soon, and for Adriana, that she even asked me, and we're going to pass immediately to the next panel, and thank you very much for the opportunity to be here to discuss and the presence of all of you. And keep in the next one, because we have something cool that are the cases. As we said, we need to be of role models. We need to be of these cases to understand what we're talking about, the results. Thank you, everybody.